E o nosso TV Porto Jornal de hoje fica por aqui. Uma ótima terça-feira, amanhã estaremos de volta com novas informações. Este e outros programas da nossa grade local, você rever no nosso canal no YouTube. Nos acompanhe também em todas as plataformas digitais. Fique conosco, TV Porto, o seu canal local. Transcrição e Legendas Pedro Negri